Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem bem aqui? Acho que não precisa de microfone, né? Não? Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui. E a ideia hoje é falar um pouco de geopolítica. Só para quem não me conhece, me apresentar brevemente. Meu nome é Reni Ozzy Kukier. As pessoas nunca acertam o meu nome. É Eni, Renê, Henri, todas as variações possíveis, menos Reni. E eu sofro porque ninguém acerta. Mas é Reni, eu sou cientista político, sou professor. Agora fui eleito deputado estadual aqui em São Paulo, pelo Partido Novo. E dou aula na SPM, no curso de Relações Internacionais. Geopolítica é um tema meu. Eu estudei conflitos internacionais, fiz um mestrado em resolução de conflitos internacionais na American University. Fiz filosofia e ciências políticas também nos Estados Unidos. Trabalhei em um monte de lugares aí, organizações internacionais, OEA, ONG, Think Tank. Trabalhei no Conselho de Segurança da ONU. Voltei para o Brasil, dou aula, sou consultor, professor, palestrante, enfim, faço um monte de coisa. Fui secretário aqui de segurança da cidade de São Paulo. E aí decidi sair candidato e fui eleito. Deu muito certo. Continuo dando aula e dou vários cursos na Casa do Saber também, inclusive alguns deles ligados com geopolítica. E a ideia hoje é falar um pouco disso daqui. Pouca gente fala disso, pessoal. Pouca gente presta atenção nesse assunto. Tem um monte de tabu, alguns preconceitos com esse tema. Só que eu acho que ele traz uma visão de mundo totalmente diferente. Te coloca numa perspectiva de enxergar o mundo de um outro jeito. Bom, então vamos começar pelo básico, que é a definição. O que é geopolítica? Vamos quebrar essa palavra em dois. Geo está ligado à geografia. E o que é a definição de geografia? Geografia lida com elementos fundamentais e básicos da natureza, da estrutura da terra. Então, nós estamos falando de coisas imutáveis. Relevo, água, clima. Claro, essas coisas podem mudar? Podem. Nós temos regiões descongelando e a geografia muda em alguns lugares. Mas isso não é comum, isso é raro. A gente tem uma série de pensadores aí na história do mundo que tentaram explicar o mundo desse ponto de vista. Do ponto de vista da geografia e da geopolítica. Sei lá, vocês já devem ter ouvido falar muito do impacto do clima em guerras. A história da Rússia e as suas invasões e quanto que o clima fez, foi determinante ali e fez a diferença. Mas tem várias outras explicações, desde a ordem dos rios de um país. Isso determina o quanto que ele vai se desenvolver, configuração dos oceanos, a disposição dos continentes. Eu vou falar disso hoje. Qual que é a orientação do continente? Norte, sul, leste, oeste? Isso faz toda a diferença. Vamos expandir um pouco nessa história da definição. E aí nós temos que fazer uma distinção entre lugares e espaço. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. O que é o lugar? É a localização, é o físico, é aquele ponto que você está. Cada lugar, a característica de um lugar cria um espaço diferente. Como assim? Essa sala tem um tamanho, tem uma temperatura, tem uma luminosidade e o ambiente que vai se criar aqui dentro tem uma característica. Se nós estivéssemos numa sala escura e com um chão torto e para você ficar em pé você precisaria de uma corda te segurando, ia criar um outro ambiente. Cada um de nós iríamos nos comportar de formas diferentes. Ou seja, o lugar cria um espaço único. Então o lugar não é uma coisa, ah, é só o lugar, ele tem essa característica e pronto. Ele afeta quem eu sou, como eu me relaciono com você e o que vai nascer daquele espaço. Então essa é a distinção importante. A geografia pura é só a descrição do lugar. Só que quando a gente fala da geopolítica é a geografia explicando como que uma sociedade vai nascer, vai interagir, vai estar próxima, vai estar junto, para onde ela vai caminhar, o que ela pensa. Então, assim, são infinitas as possibilidades de impacto aqui. Se a gente falar o que é geopolítica, assim, em uma frase, é uma teoria de relação espacial e causalidade histórica. Relação espacial com causalidade histórica. Ou seja, a relação desse espaço vai ter um impacto na história, vai ter um impacto para onde eu vou, onde eu posso chegar e quem eu vou ser. Você pode dizer assim, vocês podem pensar, ah, Reni, mas geografia ou geopolítica é muito sobre recursos. Os recursos não querem dizer nada dependendo do tabuleiro que você tiver inserido. Eu posso ter um avião cheio de dinheiro e aí eu caio numa ilha deserta. O avião cai lá e eu preciso comer. Aquele dinheiro tem alguma utilidade? Numa ilha deserta. Zero. Naquele contexto, o dinheiro não tem nenhuma utilidade. Os recursos, eles podem ou não ser úteis dependendo do tabuleiro do jogo que eu tiver inserido. E o tabuleiro do jogo é a geopolítica. Por quê? A geopolítica é quantas casas tem, onde eu estou dentro dessas casas e para onde eu posso ir. Se eu estou nesse canto aqui, para cá eu não posso mais ir, que eu caio fora do tabuleiro. Se eu estou no meio, eu tenho opções de vir para cá ou para cá. Então, o lugar onde eu estou faz toda a diferença. Bom, quais são os elementos primários geográficos que a gente pode imaginar? Os mais básicos de todos. Terra e água. Simples assim. Ah, não, mas a terra é plana, tem relevo, tem depressão. Terra. Ah, a água é salgada, é doce, é rasa, é funda. Água. Os dois elementos primários da geopolítica são terra e água. E dependendo de onde você estiver inserido, você vai ter uma característica. Se você for uma sociedade orientada para o mar, ou seja, para a água, numa costa, você vai ter um tipo de valor, um tipo de acesso. Agora, se você viver aqui, no meio dessas montanhas, por acaso é o Afeganistão, você não vai ter trocas. É difícil chegar lá. Você tem uma tendência a ser uma sociedade o quê? Mais tradicional, mais conservadora, com múltiplas etnias que não se misturam. Por que não se misturam? Porque eu estou lá em cima, para eu chegar e ir do outro lado para falar com você. É difícil. Agora, se eu sou uma cidade costeira, se eu estou ali próximo, eu provavelmente vou ser mais aberto, vou ter mais comércio, eu vou ser mais liberal, mais livre, eu vou ter mais trocas, eu vou receber informações diferentes que eu não fazia ideia que existiam. Então, esses dois elementos vão dizer muito sobre como um país se desenvolve. Tem vários outros elementos secundários, aí a gente pode falar, por exemplo, do tamanho. E o Morgental, que é um dos pensadores aí de relações internacionais, ciência política, ele vira e fala assim, imagina o seguinte, ao invés do conquistador engolir o território e ganhar força, o território engole o conquistador. Se você é muito grande, se você é a Rússia, você pode se dar ao luxo do quê? Quem entra dentro do seu território, você faz o quê com ele? Você engole ele. É muito difícil de alguém te engolir, de te conquistar, de te dominar. O tamanho vai dizer se você é fraco, vulnerável ou se você é gigante. Se você é gigante, é mais fácil. Se você é pequeno, é mais fácil um grande chegar e vai te incorporando, englobando e acabou. Você deixa de existir. Outro ponto importante são as fronteiras. Tem uma diferença gigantesca entre você ser a Rússia com fronteiras com dezenas de países e você ser os Estados Unidos. Você só tem duas fronteiras com dois países. Será que isso vai determinar o seu nível de insegurança, o seu nível de tensão, o seu nível de ameaças? Claro. Então, as fronteiras que você tem, o Brasil versus, sei lá, a Suíça. Quem são os vizinhos do Brasil? Quem são os vizinhos da Suíça? E assim por diante. Você está no Oriente Médio, quantas fronteiras você tem? Quantos lugares você tem que se preocupar que você vai ter perigos ou ameaças? A localização, aí o que eu falei para vocês, você pode ser um país de orientação marítima, você vai tender a ser um país com espaço ao comércio, à navegação. Ou seja, você vai trocar com o mundo. Qual é o ponto de conexão aqui no mundo? Os oceanos. Se você não tem acesso ao mar, a dificuldade de você acessar outras culturas, comercializar, é muito maior. Ou você vai ser uma sociedade terrestre, de orientação terrestre. E aí, todas as características ligadas com isso vêm junto. Vou falar mais um pouco disso, talvez fique claro. A política externa de um país, ela é determinada pelo seu tamanho. E países muito pequenos, eles normalmente têm duas posturas. Ou eles são muito pacifistas, apaziguadores, porque eu sou pequeno, eu não posso brigar com ninguém. Ou eu tenho que ser muito duro, firme, rígido, até assertivo para garantir que eu vou sobreviver, porque eu sou pequeno. Então, se a gente olhar para a postura de Israel e da Suíça, dois países muito pequenos, são muito parecidos. Apesar de todo mundo achar que a Suíça é um país neutro, pacifista, não sei se vocês sabem, mas toda a população suíça vai para o exército. A Suíça é um país preparado para uma guerra. Se você entrar na Suíça, você vai lutar com quem? Todo mundo. Ou seja, então não é um país tão pacifista, mas isso mostra a tese de que o seu tamanho vai determinar o seu comportamento. Israel, Suíça e outros países pequenos têm o mesmo tipo de comportamento. E isso é a geografia, a geopolítica que nos ensina. A geografia tem a ver com os valores que eu vou ter. Se eu estou falando para vocês que se você está na costa, você vai trocar, você vai aprender sobre outras pessoas, você vai acabar ficando mais aberto, menos conservador, menos tradicional. Então, vamos imaginar isso em uma escala maior de um país. Os Estados Unidos e o Reino Unido. São dois países isolados, com poucas ameaças e vizinhos próximos. Isso permite que esses países se desenvolvam, desenvolvam certos valores. A ideia de democracia, de liberdade, de redes individuais, faz mais sentido num lugar como esse, que não teve que enfrentar tantos inimigos, tantas ameaças. Está inserido dentro de um outro contexto. E a geografia que facilitou eles desenvolverem esses valores. O que mais? A relevância internacional, onde você está localizado, te faz importante ou não. Como assim? O Brasil, um dos grandes objetivos do Brasil é conseguir um assento permanente no Conselho de Segurança. E quando o Obama estava no poder, o Brasil chamou e falou, não, quero que os Estados Unidos me apoiem. O Obama foi para a Índia e ele chegou na Índia. A Índia também quer um assento permanente. Ele virou e falou assim, nós apoiamos o assento da Índia. E ele veio para o Brasil e não apoiou. Por quê? Porque a localização do Brasil não faz nós um país tão relevante no sistema internacional. E a Índia faz? Ela é vizinha do Paquistão. Um país, o único país islâmico que tem a bomba atômica. É instável. Que está do lado do Afeganistão. Ela é vizinha da China. A maior competidora e rival americano. Então, a localização do lugar vai te fazer ser importante ou não. Eu estou aqui ou eu estou no outro canto do mundo? Sei lá. Tudo isso faz a diferença e tem a ver com geopolítica. Vou falar um pouco mais da parte estratégica, do desenvolvimento da tecnologia com a geopolítica. E aí, imagina o seguinte. Se você é uma potência naval, orientada para o mar, você tem acesso ao mar, você vai acabar se desenvolvendo e expandindo estrategicamente, politicamente, de uma forma. Que forma? Através da navegação. E aí, para você navegar, você estrategicamente vai precisar de bases. Então, se você olhar para um país que é uma potência marítima, Estados Unidos, Reino Unido, eles têm o quê? Bases navais espalhadas pelo mundo. Porque a forma dele acessar o mundo e exercer e projetar o seu poder é via o mar. E a forma quando você expande maritimamente é isso. Estão criando várias bases. Aqui a gente tem as bases do Reino Unido ao longo da história. Agora, se você é um poder terrestre, como é que você expande? Expande de dominação, conquista, seja lá o que for, projeção de poder. Alemanha. Um poder terrestre. Ela é uma potência terrestre. Porque ela está no centro da Europa, ali, tem saída para o mar, mas ela não é uma potência naval. Uma potência terrestre. Ela vai expandir de uma outra forma, em círculos concêntricos. E é assim que a Alemanha sempre cresceu e expandiu. Diferente de uma potência marítima que vai ter que ter as suas bases espalhadas pelo mundo. Outro elemento interessante da questão estratégica. Vocês já devem ter ouvido falar das histórias da guerra com a Rússia. E aí, Hitler, Napoleão, todos quando invadem a Rússia, o que os russos fazem? Eles recuam, né? Recuam, 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 recuam. Por que ele pode recuar? Porque ele tem um território gigante. E é o que acontece. O inimigo está dentro do seu território, cansado, exausto, com as suas linhas de suprimento cortadas. E aí você contra-ataca e conquista ele. Isso se chama profundidade territorial. Isso dá uma vantagem competitiva militar e estratégica para um país na sua sobrevivência. Muito essencial. Vamos olhar o inverso disso. Israel, por exemplo, tem uma situação que é inversa dessa. Do mar até a sua fronteira, são 14 quilômetros apenas. Israel tem profundidade territorial? Não, nada. 14 quilômetros não é nada. Então, se você der um passo para trás, você faz o quê? Você cai no mar. Você pode dar um passo para trás? Não, você não pode. Isso vai moldar, gente, a forma como você vai se comportar. A geografia está moldando o seu pensamento estratégico. E o pensamento estratégico israelense é o quê? Eu preciso agir antes que o outro aja. Por quê? Não dá tempo, eu não posso recuar. Então, eu vou ter guerras preventivas. Você está se mexendo aí, opa, eu preciso me precaver, porque não vai dar. O território dita isso. O espaço faz você se comportar dessa maneira. Isso também explica o comportamento da Rússia. Por que a Rússia está tão preocupada com a Ucrânia? Você pega aquele território todo desses países, né? E é um território plano, limpo, aberto. A partir do momento que a Rússia perde a Ucrânia ou perde a Bielorrússia, você tem, da capital da Bielorrússia até Moscou, 400 quilômetros plano. É só caminhar. Então, se você perdeu esses buffers, esses colchões de espaço, você está totalmente vulnerável. Eu preciso ter a Ucrânia. Não posso deixar a Ucrânia cair na mão dos meus inimigos, cair na mão dos meus opositores, dos meus rivais, porque eu estou com o território aberto. Isso vai ditar o comportamento russo. Aliás, os russos, eles são extremamente atentos e tudo o que eles fazem tem o filtro geopolítico. Ele não dá um passo sem olhar para o xadrez geopolítico que tem a ver com isso. Uma coisa normalmente que, falando todas essas coisas geográficas, naturalmente as pessoas pensam o seguinte. Mas, Reni, e a tecnologia? A tecnologia não acabou com a geografia? E, assim, você pensa nessa cena aqui, um avião americano que viaja a mais de 80 mil quilômetros, sai do centro dos Estados Unidos e vai para o Afeganistão, bombardear o Afeganistão. E ele tem a capacidade de reabastecer no ar. Faz diferença a geografia? A tecnologia já não acabou com a geografia? Não. Por que não? Porque esse avião vai precisar pousar. Você não consegue manter essa estrutura de combate, por exemplo, nesse exemplo aqui, de você ficar voando. Você precisa de um aeroporto para pousar. E onde vai estar esse aeroporto? Tem que estar no país do lado do Afeganistão. Então, eu preciso ainda do espaço. Você vai falar, mas a gente evoluiu tanto, o mundo inteiro está interconectado. Interconectado para falar. Você ainda demora 12 horas para sair daqui e para chegar em Paris. 12 horas, gente. Imagina se demorasse meia hora. A gente ia sair daqui do almoço e almoçar em Paris e voltar. Será que isso ia modificar a nossa identidade, o mundo? Absolutamente. Aí, sim, a gente estaria conquistando a geografia. Isso não aconteceu. Ah, por mais que eu possa mandar uma mensagem instantânea para qualquer lado do mundo, esse cabo que está fazendo eu mandar essa mensagem, ele está em algum lugar físico, passando por ali. E ele é importante eu ter a manutenção dele naquele local. Cabos submarinos de conexão, de comunicação. Ou seja, é uma ideia falsa achar que a tecnologia venceu a geografia. Na verdade, acho que a ideia aqui, a geografia, ela foi esquecida e não conquistada. A geografia ainda é uma força que nós não vencemos. Claro que as revoluções tecnológicas, elas modificam a geografia. Um exemplo aqui, quando a gente tinha navegação à vela. Então, você demorava, sei lá, cinco meses para chegar nas Índias. E aí você traz a navegação à propulsão, aí tudo bem. Aí você consegue navegar mais rápido, se acelerou o tempo de viagem. A gente ainda não conseguiu ter grandes saltos em velocidade do ponto de vista de transporte. Nessa época, a gente teve propulsão à vela versus propulsão mecânica, aí sim. Então, aqui a gente pode ver um exemplo desse, como a tecnologia ajudou a conquistar um pouco da geografia. Só para vocês terem uma noção, se você queria vir para o Brasil, você tinha que pegar o vento, aí o vento te levava quase para a Inglaterra, para o norte da Europa, aí você fazia a curva ali e pegava o vento e descia para vir para o Brasil. Você não podia vir direto para cá. Para onde está o vento? Agora não. Óbvio que você pega uma propulsão, você vai no caminho mais curto. Então, nesse sentido, fez a diferença e ajudou. Só que aí, não é que você conquistou a geografia, porque vai aparecer um outro elemento geográfico. Por exemplo, você criou a propulsão a motor, você criou os motores e aí o navio precisa do que agora? Abastecer. E aí ele precisa ter as bases para se abastecer com o carvão. E quando os ingleses inventaram isso, ou começaram a usar isso em uma escala maior, aqui são os pontos espalhados pelo mundo que ele precisava para abastecer os seus navios. Então, supostamente você se livrou de um elemento geográfico, só que você ganhou outros. As coisas acontecem dentro de um lugar. Esse lugar é a geografia. Você não elimina ela. Bom, talvez uma área que tenha a ver com o que vocês estudam e que muitas vezes passa desapercebido. Que é a importância da geografia na economia e no desenvolvimento econômico. E quando você tenta falar sobre isso, tem uma resistência absurda e um preconceito. Fala, que absurdo, como é que você vai falar disso? E o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, trouxe no ano 2000 um relatório sobre desenvolvimento na América Latina. E ele citou o elemento geográfico como um intrável desenvolvimento da região. Como que a mídia respondeu a isso? Que absurdo, que teoria antiquada, determinista. Porque se você vira e fala assim, não dá para você se desenvolver porque você tem essa geografia, o que você faz? Você fala, então você está dizendo que eu não vou me desenvolver nunca? As pessoas não gostam disso, elas resistem a essa ideia. Mas não dá para você eliminar esse fator. E a gente tem que pensar nele e aceitar e entender onde que está o obstáculo para aí sim conseguir bater. Se a gente pensar em globalização, globalização é uma conexão de trocas e comércio no mundo. O que é o mundo? Onde que eu estou nesse mapa da globalização? É geográfico essa discussão. Ou quem que eu acesso, com quem que eu troco? Eu tenho acesso ao mar ou não? Isso vai fazer muita diferença. Eu estou próximo de uma grande potência produtora? O que eu produzo? A matéria-prima vem de um país que é meu vizinho ou vem de um país do outro lado do planeta? Percebe? De novo, a geografia está dentro de tudo isso. Tem elementos ainda mais graves, mais importantes no desenvolvimento econômico? E um deles é o clima. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E aí nós, né, isso daqui é um mapa de clima do mundo. E aí nós temos, basicamente, alguns climas predominantes ou mais importantes, relevantes para o nosso entendimento geopolítico, que é o tropical e o temperado. Olha o nome. Temperado, o nome já diz. Ele é o quê? Quando uma coisa é temperada, é o quê? Equilibrada. Não é? Quando o clima é temperado, você tem quantas estações do ano? Quatro. E o clima tropical? Duas. A seca? É? Molhada, né? Você tem a chuva ou não chuva. E aí, quando a gente olha para a questão do clima, nós podemos ver o seguinte. Os países temperados são países mais desenvolvidos. E se a gente olhar para a variação interna dentro de cada país, da sua posição de clima, isso vai fazer a diferença no seu desenvolvimento econômico. Por que isso? Na verdade, a gente poderia falar que existe um fato aí, empírico, que mostra que países tropicais não se desenvolveram ainda. Não são desenvolvidos. Nós não temos nenhum país tropical desenvolvido. Não, que absurdo, não é possível. É, mas é real. Na Austrália aqui, você só pega a pontinha de cima. Por que isso? O que o clima tem a ver com o desenvolvimento econômico? O que vocês acham? Me dê fatores que por que isso pode afetar o desenvolvimento. Como? Perfeito. Físico, biológico. O que te afeta culturamente? Primeiro, você olha para aquele dia lindo, aquela praia maravilhosa, e você olha para um livro do Nietzsche. Não é bem apropriado, né? Eu vou ficar aqui dentro de casa, lendo Nietzsche, ou eu vou lá para a praia? Então, tem um elemento cultural ali. De óbvio, né? Tem um outro elemento biológico, que é o quê? Você fica transpirando, você perde energia, você fica cansado. A sua produtividade é afetada nesse sentido. Fala. Também hoje ali, no caso da América, tem o paper do Sokolov, que ele fala que o fato do Brasil, da América Latina, principalmente da Central, serem propícias da plantation, um peso que você gerasse uma desigualdade de renda, em que as pessoas que tinham essa forma, é maior e isso contribuiu para instituições, mas que ajudassem algumas elites das contêntes, quanto o norte, que é mais frio, você não tem esse sentido, porque era propriedade. Isso. Todo esse sentido também deu uma diferença, que depois se repetiu nas instituições. Por que estava a ter uma grande propriedade aqui? Porque você chega nesse território aqui, é só o quê? Floresta densa, infraestrutura difícil, geografia difícil, você limpar essa terra para começar a cultivar, é uma outra história, você consegue fazer isso sozinho? Não. É labor intensive. Você precisa trazer muita mão de obra. Não é por acaso que o Brasil é o último país a abolir com a escravidão. E as nossas culturas que cresciam aqui eram o quê? Você pega uma cana, corta, seca. Quantas pessoas precisam trabalhar naquilo? Banana. Você tem que tirar. Agora, você pega o saco de trigo e joga. É muito mais simples. Então, a cultura que dá aqui, agrícola, claro, hoje nós temos alguns desenvolvimentos tecnológicos que mudaram um pouco disso, mas vai mexer no tipo de realidade que vai ter econômica do ponto de vista agrícola. Tem outros fatores mais importantes aqui nessa questão dos trópicos. Se a gente olhar dentro do próprio Brasil, onde estão as regiões mais desenvolvidas? No sul, que o clima é o quê? Menos tropical, mais subtropical, mais ameno. Você pode olhar dentro da Europa. Onde é que estão as... Quais são os países mais desenvolvidos da Europa? No norte ou no sul? No norte. E os países do clube médio são o quê? Tem mais problemas, mais próximos do Mediterrâneo. Até dentro da própria Itália. O sul da Itália versus o norte da Itália. Então, quer dizer, percebe como isso tem um efeito? Me dê outros elementos aí que afetam... O clima tropical afeta o desenvolvimento. Além da produtividade, além do tipo de economia que você gera. O clima, quando é sobre o temperado, eu acho que exige uma certa infraestrutura. Até para o ser humano conseguir viver num lugar desse. É um incentivo para o desenvolvimento. É, a história da cigarra, da formiga, você tem que... Vai estar frio depois. O que você faz? O outro você relaxa um pouco mais. Esse é um elemento talvez mais psicológico, comportamental, cultural. O que mais? Me dá mais alguma coisa muito forte que atrapalha muito o desenvolvimento de um país dentro de um clima tropical. O que mais vocês pensariam? Fala. Eu acho que dá para fazer uma correlação que os países tropicais são mais, assim... Mais sentimentais, no sentido, sabe? Como eu vou dizer, tanto é que o negócio que o Sérgio Vargas fala, é que eles são mais intensos, por isso tem mais essa cordialidade. Elas são mais... Elas levam o sentimento para as relações. É, isso talvez seja um elemento mais cultural, né? O que vocês podem imaginar de um elemento... Todos esses elementos culturais, eles existem mesmo e o clima é um fator. Ele afeta o nosso humor. Não afeta? Está chovendo, está frio, está não sei o quê. Você muda. Os humores são diferentes e, óbvio, a maneira como você se expressa e assim por diante. Alguma coisa mais tangível, assim, do ponto de vista direto no impacto econômico? Biodiversidade e como? Não sei. Mais suscetível a pragas e outras espécies, mais fácil delas se desenvolverem. Está no caminho certo. Doenças, gente. Climas tropicais têm doenças. Vocês vão falar para mim, não é uma doença, Reni, né? Nessa altura, no século XXI, quanto tempo atrás faz que a gente descobriu a Zika? Zika vírus. A gente ainda está vivendo isso. Quais são as doenças? Malária, febre amarela, Zika. Isso só existe em países tropicais. E olha o impacto disso. Distribuição de malária no mundo, você tem uma baixa, uma perda de desenvolvimento per capita de 1% nos lugares com alta incidência de malária. Jeffrey Sachs, ele fez um estudo que ele diz o seguinte, você pode chegar a ter um per capita de 1% menor num lugar com alta malária versus um país que não tem malária. Então, você tem um impacto direto aonde? Nas pessoas que vão ser produtivas, vão estar doentes. Esse custo pode transcender só o imediato das pessoas e afetar a economia. Então, você tem crises aí, situações no mundo, aonde, sei lá, no Peru, nos anos 90, você teve uma grande crise de malária. A indústria pesqueira inteira perdeu dinheiro. Mais de 800 milhões. Na Índia. Você tem uma série de casos, aqui no Brasil mesmo. Quantos turistas deixaram de vir para o Brasil? Quanta coisa economicamente foi afetada? Por causa das doenças. Então, as doenças tropicais são um problema. Quais são as exceções? Existem três países que são as exceções a um país ser desenvolvido e tropical. Singapura, Taiwan e Hong Kong. Mas eles são o quê, geograficamente também falando? São ilhas pequenas que estão localizadas. Lembra a história da localização? A importância da localização? Aonde? Em lugares extremamente estratégicos. Então, a geografia, de novo, uma compensando pela outra, mas o fator geográfico é também que contribuiu para essa exceção. Se tinha uma pergunta ou não, você ia falar? Bom, a questão biológica eu já falei. Nós, ainda aqui no Brasil, temos um outro desafio, que é o nosso relevo, a nossa topografia. Nós temos uma elevação, uma serra, que ela corta o Brasil justamente aonde? No sul do país, que é a região mais desenvolvida. E onde que essa serra está localizada? No litoral. Isso, gente, é um paredão que separa a nossa costa do interior do país. Qual a importância disso? A costa é o lugar mais importante de um país. Por quê? É onde tem o comércio, é onde tem as trocas, é onde você ganha. E nós temos um paredão justamente na nossa costa. Ele, na verdade, ajuda para dentro, mas o problema é aqui. Olha essa cidade. Linda, né? Linda é de ver. Mas para se desenvolver aqui, é um problema. Por quê? Você tem espaço para crescer nessa cidade? Não. Compara isso com a costa americana, com a costa leste americana, que você tem o conceito de megalópole. O que é uma megalópole? Terra plana, uma cidade do lado da outra, elas vão se expandindo, vão se conectando, vão virando uma só. Você ganha escala econômica, escala de infraestrutura, de mercados e tudo. Aquilo vira os maiores polos de desenvolvimento que existem no mundo. Nós conseguimos construir megalópole na costa brasileira? Não. Por quê? Olha aqui. Você tem um problema geográfico gigante. O único lugar do Brasil que você tem megalópolis, ou que você tem essa junção de cidades satélites, é onde? São Paulo. Por quê? Porque nós temos território, a terra plana. Qual é a pena? São Paulo não está na costa. Se São Paulo estivesse na costa, talvez o Brasil seria pelo menos o dobro mais rico do que ele é. Aliás, nós não estamos na costa, estamos há mais de 500 anos tentando vencer a chegada à costa. Como? Construção de imigrantes. Segunda pista veio agora, anos 2000, né? E quanto que custou? 872 milhões. Com esse quilômetro construído, se fosse plano, custaria 9 milhões. Com esse valor aqui, a gente conseguiria construir num lugar plano o equivalente a quase a malha viária inteira de Portugal, que é um dos países com a maior per capita viário do mundo. Ah, mas não, mas como assim? Esquece corrupção, esquece qualquer outro problema. Só essa obra que tem que atravessar essa serra e essa montanha e chegar na costa é um desafio imenso para o Brasil. É um desafio imenso para a maior cidade, mais produtiva cidade que nós temos aqui. Imagina, seguindo nessa linha, países que não têm acesso ao mar. Normalmente, são países muito pobres. E aí nós temos aqui, né? Bolívia, vários países na África Central. As exceções são os da Europa, mas nem todos, né? E alguns deles são exatamente ricos também, por quê? Porque eles estão cercados de vizinhos ricos e está no centro de um lugar que deu muito certo e está muito bem. Mas agora, se você tem que transportar aqui alguma coisa na África, e essa matéria é é essencial para a indústria daquele país, ou para aquela atividade econômica. E você tem que cruzar por um outro país o custo disso. Quando dá, né? Porque se outro país for seu inimigo e falar, não vai entrar. Acabou. Então, esses países aqui, sem saída para o mar, tendem a ser muito pobres. É muito difícil de desenvolver. Você tem vários obstáculos de custo para as coisas chegarem, para a mercadoria e assim por diante. Eu quero deixar um pouco essa ideia de lado e falar sobre um elemento, talvez, mais civilizatório, né? A geografia e a civilização. E aí tem um livro, não sei se vocês já leram, já devem ter ouvido falar, que é o Guns, Germs and Steel, de Air Diamond. Quem já leu? Boa. Quem não leu? Se vocês me perguntarem qual é um livro que eu tenho que ler sobre geopolítica. Gerard Diamond, Guns, Germs and Steel. Leiam. Vai mudar a sua visão e perspectiva sobre o que é o mundo. Leiam esse livro. Se tiver um livro na vida que vocês tiverem que ler sobre geografia ou geopolítica, é esse. E aí ele parte da seguinte pergunta. Por que os europeus... O livro é a resposta a essa pergunta. Por que os europeus colonizaram as Américas, o Novo Mundo, e não o inverso? Por que o Novo Mundo não foi lá e decidiu invadir e colonizar a Europa? E aí, para isso, a gente tem que voltar lá atrás, né? Na história e no desenvolvimento e na forma como os continentes foram povoados ou ocupados. E aí, o último continente de todos a ser ocupado foram as Américas. Por quê? Estava isolado. Simplesmente isolado dos outros. Isso só aconteceu de 15 a 12 mil anos para trás. O único jeito de você chegar lá era por barco. E você não tinha barcos até um determinado tempo. Ou você precisava conseguir aqui pelo Estreito de Bering passar. Só que aí você precisava ocupar a Sibéria. E isso só acontece muito mais para frente, volta de uns 20, 25 mil anos para trás. Então, é o momento que eles chegam lá. E aí, eles cruzam para as Américas e começam a ocupar esse território. Existem raros contatos na história entre quem está morando aqui e o resto do mundo. Poucos. Nesses pequenos contatos, houveram algumas trocas. Batata doce. Alguns alimentos foram trazidos. E eles ficaram aqui isolados. Então, esse é o perfeito laboratório para um estudo. Por que uma civilização se desenvolveu e a outra não? E essa é a resposta que ele tenta fazer. O encontro dessas civilizações acontece em 1532. O Pizarro e o Imperador Inca se encontram. E aí, o que acontece nesse momento? Uma destruição total. Uma vitória absoluta de alguém. Quem? Os espanhóis. E a pergunta é, por que isso aconteceu? Os espanhóis tinham só 168 soldados. E os outros tinham, os Incas tinham 80 mil soldados. Como é que eles foram destruídos e dizimados e dominados tão facilmente? Simplesmente, tecnologia superior, informação, conhecimento. Ou, mais longe, a pergunta é, por que os espanhóis estavam lá e não os outros do outro lado? Porque os espanhóis tinham a capacidade de navegar. Porque eles tinham desenvolvido o conhecimento, eles tinham codificado isso, eles tinham escrito. Eles estavam em um outro estágio. E aí, nós vamos ter que entender por que eles estavam nesse estágio. Bom, uma das explicações do Diamond é o papel do alimento. E aí, quando a gente olha para a estrutura da sociedade, do ser humano, assim, no seu movimento inicial, você tem o caçador-coletor versus a agricultura. Quando você desenvolve a agricultura, o que você começa a fazer? Você começa a ganhar alimento a mais, comida excedente. Você começa a armazenar. Vai sobrar comida. Se você não precisa ficar caçando e coletando comida em outro lugar, você fica num lugar fixo. Quando você está num lugar fixo e tem comida, começa a crescer o quê? A população. Não tem que estar o tempo inteiro, não tem comida, não vai dar. Agora, você começa a criar uma sociedade mais estruturada. Com essa sociedade maior, um monte de atividades diferentes vão nascendo. Não precisa ficar todo mundo preocupado em caçar. Você caça, ele estuda, o outro faz outra coisa e assim por diante. Com isso, vão nascendo unidades políticas, sociedades complexas. Com essas sociedades complexas, você começa a taxar as pessoas e aí você consegue criar um exército profissional. E daí, então, você vai seguindo até o império. Mas isso começa com os alimentos, lá atrás. Não é só os alimentos que têm esse papel importante aí na história, mas os animais também. E no começo, você não domestica os animais. Aí, as primeiras civilizações começam a domesticar os animais. Esses animais, eles são usados para alimento, para fertilizante, roupa, transporte, terra, veículo militar. Trazem doenças, sim, mas eles são geradores de desenvolvimento. E os povos que estão em contato há mais tempo com os animais, eles vão aprendendo a conviver com eles. Os outros que chegam nas Américas não têm os grandes animais domesticáveis. Por que não têm? Porque quando você chega lá, você confronta e mata todos os animais. E no resto do mundo, onde não teve esse encontro, quando você já estava um pouco mais desenvolvido, você vai convivendo com ele até que você aprende uma forma de domesticá-lo. Talvez isso fique mais claro aqui. Ou seja, a teoria final do Diamond é o seguinte, gente. Os espanhóis chegaram nas Américas e dominaram o novo mundo pela orientação do eixo do continente. Ou seja, a disposição de um continente ser orientado norte, sul, leste ou oeste vai determinar se você vai ser mais ou menos desenvolvido. Como assim? Olha isso daqui. Olha para as Américas. Elas têm um formato do quê? Vertical, né? Elas são muito mais finas e compridas, certo? E a Eurásia? E a Eurásia? Horizontal. Não é? Ela não é mais achatada e larga. Que diferença que isso faz? Que diferença que vocês acham que isso faz? Isso. Exatamente isso. Se você está em Lisboa ou está em Tóquio, você está no mesmo o quê? Na mesma faixa de clima. O que significa isso? Um alimento que funciona aqui, ele funciona aqui. Um animal, uma coisa que eu usei aqui, ela vai servir aqui. Então, existe uma troca de muitos, centenas e centenas de anos que acontece nessa faixa. E você pega uma coisa que tem aqui, ela não vai funcionar aqui. Então, você perde. Essa é a área do mundo que vai se desenvolver mais e mais rapidamente. Então, olha que loucura. Uma simples explicação do eixo do continente vai dizer se você vai ser mais ou menos desenvolvido. Ele coloca, se a gente puder fazer um resumo da estrutura, da explicação do Diamond, é o seguinte. O primeiro fator aqui, derradeiro, é o eixo de orientação. Leste ou oeste. Depois, isso vai gerar uma facilidade das espécies se espalharem. A espécie se espalhou. Isso vai me gerar o quê? Várias espécies de plantas e animais domesticáveis. Comida excedente, sociedade estratificada. Isso vai gerar organização política. Aqui, vai trocar com tecnologia, os cavalos, etc. E no final das contas, você vai ter mais ferramentas e vai estar à frente. E você vai dominando os outros. Interessante. Ele conta isso nos mínimos detalhes. Vale muito a pena. Leiam, se vocês puderem. Eu quero falar de uma última coisa. Aí a gente abre para perguntas. Nem sei como é que está meu tempo. Acho que estamos na hora. Qual é a função da geopolítica? E o que eu quero falar agora tem a ver com um elemento de identidade. A geopolítica, ela determina quem é você. Talvez isso seja interessante. Tem tudo a ver com vários dos problemas que nós temos no mundo hoje. O que a geopolítica tenta fazer? Ela tenta descrever o mundo. Prever para onde o mundo vai. Existem análises de geopolítica que elas estão tentando dizer o que vai acontecer no mundo. E por que talvez ela seja precisa? Porque nós estamos lidando com elementos imutáveis ou de difícil mutação. Então, supostamente, ela vai ter previsões bem sólidas. Onde que começa essa previsão? Começa com a pergunta mais básica. E aí a pergunta mais básica é o que é o ser humano e de onde ele vem? O ser humano, ele nasce e morre. E quando ele nasce, ele precisa do quê? De cuidados. Ele não consegue caminhar sozinho, não consegue se alimentar sozinho. Ele precisa de alguém que cuide dele. Os recém-nascidos precisam ser cuidados por quem? Pelas famílias, obviamente. Até cinco anos ele não consegue fazer quase que nada sozinho. Claro, existem sociedades que até os 40, 50, eles dependem das famílias. Mas, é normal, é isso. Essas famílias vão se juntando e vão formando outras comunidades maiores. Tá bom, ok. Mas aí a pergunta que vem é, com quem que eu vou me aliar? Com quem que a minha família vai se aliar? Essa pergunta é só, existe em abstrato. Porque na prática ela é óbvia. Com quem que você vai se aliar? Com aqueles que são do seu sangue. Com aqueles que são da sua família estendida. E aí a gente entra naquilo que vai forçar ou vai levar a gente a se aliar com aqueles. E nesse caso é o amor. Você vai se aliar com aqueles que são do seu sangue e que você ama. Por que você ama eles? Porque você tem uma ligação. Só que, quais são os tipos ou as formas de eu olhar para essa conexão com o outro? Tem dois tipos de amor, gente. O amor herdado e o amor adquirido. Qual que é o amor herdado? É o do sangue. É o da minha família. É o dos seus pais. É o dos seus tios. É o dos seus primos. Então, eu vou me aliar com eles. Só que existe um outro amor que surge no mundo e que ele contesta esse amor que eu ganhei. Que é o amor que eu escolhi. E se eu escolhi gostar de outra pessoa e quiser me aliar com outros ali? É a sua escolha. Mas eu vou ter que contrapor esse amor da minha escolha pessoal com o amor do que eu ganhei. Do que eu tenho no meu sangue. Então, você tem uma divisão aí entre amor herdado e amor adquirido que vai ditar muito do que está acontecendo no mundo hoje. Essa história é simbolizada pela obra mais importante de Shakespeare. Romeu e Julieta. Qual que é a história de Romeu e Julieta? Você tem duas pessoas que se apaixonam um pelo outro. Mas elas pertencem ao quê? Famílias que se odeiam. Isso não é um embate entre o amor herdado e o amor adquirido? Eu respeito quem? Eu fico com quem eu gosto ou eu respeito a minha família que quer que eu não fique com aquela pessoa? Esse é o clássico embate disso. E, óbvio que a pergunta vai ser qual amor é superior? Ou qual deles eu devo dar mais importância ou acabar seguindo? A maior parte dos casamentos ou grande parte dos casamentos no mundo são arranjados. E é arranjado por quê? O quinto mandamento. Respeite aos seus pais. Você casa com alguém pelo amor herdado. Porque a sua família quer que você case com alguém. Então, o amor herdado tem uma força ainda no mundo muito grande. O amor adquirido, ele já é igual ao amor romântico, que é alguém que eu escolhi. Eu escolho quem eu gosto. Não é quem é a minha família que vai mandar eu casar com alguém. As ideias políticas, por exemplo, do surgimento de certas nações, como a nação americana, que parte de três princípios aí, que é life, liberty and the pursuit of happiness, é amor herdado ou adquirido? Olha os nomes. Life, liberty and the pursuit of happiness. Adquirido. A minha liberdade, eu vou perseguir a minha felicidade, whatever, eu não quero saber do resto, eu não quero saber das outras pessoas, da minha família, das coisas que querem que eu siga para um lugar. Eu vou para onde eu quero. Então, novas nações e democráticas, elas surgem com o quê? Com o espaço do indivíduo e não da comunidade. Esse embate entre a comunidade e o indivíduo é a essência da discussão do amor herdado com o amor adquirido. Está na raiz da geopolítica. Eu posso escolher ou eu tenho uma obrigação de seguir o que me mandam? Totalmente diferente, são dois mundos diferentes. Será que ideologia é amor herdado ou adquirido? Adquirido. Você não nasce stalinista. Você gosta daquilo, você adquire. Então, todo tipo de ideologia e a ideia do Estado-nação, a gente pode até colocar dentro dessa caixa, ela nada mais é do que uma noção de amor adquirido. O que mais que a gente tem aqui? Qual que é o inverso disso? Imagina o seguinte, a minha cidadania, eu posso ter dupla cidadania? Posso. Ou seja, eu posso escolher. Posso escolher quem que eu vou querer gostar, não é? Quero ser brasileiro, quero ser francês, quero ser americano, quero ser japonês. Ok, agora, eu consigo apagar da onde eu vim? Vamos supor que eu morei aqui, eu nasci no Brasil e aí eu mudei de país, mudei de cidadania. Eu consigo apagar da onde eu vim? Onde eu nasci? Não. Eu posso adquirir um novo amor, eu posso adquirir uma nova, o quê? Cidadania, mas o lugar da onde eu vim, eu não apago. A minha relação com a República Federativa do Brasil, ela é racional, complicada, problemática, irritante, eu tenho críticas, me incomoda, ela é diferente da minha relação com o Brasil terra, o lugar da onde eu vim. O lugar da onde eu vim, ele é mais automático, ele é instantâneo, ele... Cara, eu sou daqui, eu amo isso daqui, eu não consigo apagar quem eu sou. Percebem a diferença aqui? O Brasil é natural, emotivo, é permanente. A outra é racional, ele é letivo, eu não aguento mais o Brasil, estou do saco cheio disso daqui, o Brasil não funciona. Mas eu sou brasileiro, eu não vou apagar isso, eu não vou tirar. Posso mudar de lugar, mas da onde eu vim, o amor herdado está preso comigo. Então, vamos olhar para as duas sociedades que nascem desses dois conceitos. De um lado, nós temos as sociedades tradicionais, que são quem? Monárquicas. Como é que eu chego no poder? Como é que eu me mantenho no poder? De acordo com o sangue, eu herdei aquilo. Essa sociedade aqui, ela é autêntica e autoexpressão. Por que é autêntica? Pô, é natural e autêntico eu amar meu pai, minha mãe. É comum isso, é básico. Não é uma coisa que eu tenho que pensar, será que eu amo eles ou não? É autêntico, é espontâneo. Então, é uma sociedade mais autêntica nesse sentido. A autoridade, ela é hereditária. Tem um destino aqui, por quê? Quem eu vou ser? Depende dessa história hereditária. Que posição que eu estou nessa sociedade? Uma sociedade de castas. Ela é totalmente herdada. Ela é mais natural. Por que é natural? Por isso que eu falei, você não precisa ficar pensando, escolhendo. E ela fala de nacionalismo. E é da sua terra. Aqui é importante. O oposto disso é o amor adquirido. E aí são as sociedades liberais, democráticas. Elas são construídas. É acidental. Não é uma coisa natural. Já somos aqui desse grupo, dessa família. O que mais que tem de diferente nela? Ela é meritocrática. Não é hereditária. Eu sei quem eu sou quando eu nasci, mas eu não sei quem eu vou ser no final. Posso ser qualquer coisa. Eu escolho. Eu sou livre. E posso dar certo ou não. Então, tem um elemento aqui de incerteza no meu futuro gigante. Ela é menos natural. E ela fala não de nacionalismo, mas de universalismo. Por um acaso, não é exatamente o embate entre esses dois mundos que nós estamos assistindo? A força globalizante versus o quê? Forças nacionalistas. A força de eu reforçar a minha identidade familiar, religiosa, versus a minha identidade cosmopolita, global, sou do mundo, universal. Exatamente esse é o embate do mundo hoje. Qual dessas dois amores é que vão prevalecer? O herdado ou o adquirido? Dá para eles andarem juntos? Mais ou menos. A gente não está vendo o ressurgimento do nacionalismo? Nós não estamos vendo o ressurgimento das religiões? Mas, ao mesmo tempo, a gente não está num mundo hiperglobalizado, que todo mundo fala com todo mundo e não tem essa, e tem coisas universais? São duas forças e cada uma está puxando para um lado. Qual que vai vencer? Não sabemos, mas esse embate vai sempre existir. Você não consegue apagar quem é você. Em última instância, você vai remeter e vai voltar para isso daqui. Bom, gente, vou parar por aqui. Obrigado e vamos abrir para perguntas que é mais interessante. Vai, Matheus. E aí? Vamos lá. Bem, eu acho muito interessante a apresentação, mas como economista, isso tem que gerar algum desconforto. Claro. Ainda mais que a teoria de desenvolvimento econômico está na ponta, é a questão institucional. Então, você pega até o A Nation's Fail, ele vai pegando cada ponto que você falou, considerando que isso não é relevante. Você pega, por exemplo, Coreia do Norte, Coreia do Sul, você tem um experimento natural claro ali, que é a questão institucional, além de vários alíquos que o Acimoglu apresenta. Entrando ali, por exemplo, no ponto da imigrantes, né? Vamos quebrar. Deixa eu só falar já desse exemplo da Coreia do Norte e do Sul. Por exemplo, é institucional, mas uma segue uma instituição e outra segue outra instituição. Por quê? Por causa de um jogo geopolítico maior. Então, você volta para a geografia da escala global. Sim, eu acho que elas são bem complementares, acho que não são excludentes. Mas o quanto, só nessa parte aí do clima, que eu acho que mais gera o desconforto na economia, só para a gente ir direto, o quanto você acha que na questão institucional sobrepõe a questão geográfica e tudo que foi apresentado? Eu vou, assim, ciências sociais. Então, não tem relação fixa de causa e efeito. É, porque... Tem correlações. É, o que você diz aí é que você tem uma correlação alta. Correlação. Eu estou trazendo aqui uma visão geopolítica para confrontar. Não é que isso é uma teoria cravada que explica o mundo e pronto, e nada mais tem efeito. Existe o efeito cultural, existe o efeito institucional, que está ligado com a cultura. Certas culturas vão produzir certas instituições, certo? Correto. Agora, a resposta da geopolítica vai ser o seguinte. A sua cultura veio de onde? Da sua geografia. Ou seja, as instituições que se tem aqui estão ligadas ao quê? A nossa cultura. E a nossa cultura veio, em primeira instância, se você descer lá embaixo na cadeia, no dominó causal da geografia. Então, você vai falar assim, ah, mas a Austrália foi colonizada, não foi colônia de exploração, foi colônia de exploração e o Brasil também. A Austrália se desenvolveu, o Brasil não. Você vai falar, ah, mas é porque foi pelos ingleses e não pelos portugueses. O geopolítico vai virar e falar assim, não, meu, porque ele era um país que não era tropical e vocês eram um país tropical. E aí, portugueses ou ingleses. E uma das grandes perguntas que se faz é, por exemplo, do ponto de vista, olhando o desenvolvimento americano. No começo, isso. Qualquer povo que você colocasse ali, naquela terra, com aquela condição, eles seriam quem eles são. Teorias culturais vão dizer, não, certos valores que eles foram desenvolvidos vão levar a certas instituições. eu vou dizer, defendendo a geopolítica, não que isso é uma verdade absoluta, mas eu vou dizer o seguinte, ah, é, mas essa cultura que você tem veio porque lá atrás você começou num clima X, numa realidade, num lugar, que você perdeu o começo, que eu virei e falei assim, lugares específicos criam espaços específicos. O lugar vai criar o espaço e o espaço vai determinar quem é você. Essa sala ser, é, com esse pé direito, com esse ar-condicionado, confortável, é diferente se a gente tivesse numa sala escura, uma gritaria, você não ia ser a mesma pessoa e o espaço de convivência aqui não ia ser o mesmo. Então, a geopolítica vai na coisa primária. Uns dois passos antes de chegar nas instituições, então. Isso. Antes. E vai dizer que ela determinou as instituições e vai dizer que as instituições são reforçadas por essa cultura. E essa cultura, se você quiser ir lá na raiz que nem o Jared Diamond, né, e cavando, 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 tá bom, qual foi o elemento que fez a Espanha chegar no novo mundo e não o inverso? Aí ele vai lá e fala assim, é, porque o continente era assim e não assim. Você fala, nossa, essa é a resposta. Espero que a gente supere institucionalmente. O meu exemplo é o seguinte, nós estamos numa corrida de desenvolvimento, foi dada a largada. E aí, todo mundo largou do mesmo lugar. Os americanos largaram de moto e nós descalços. Nós estamos de moto agora. Eles estão de nave espacial. Uma hora nós vamos chegar, podemos, mas tem uma vantagem. Não quer dizer que você está fadado a tecnologia, investimento, as transformações culturais, não sei o quê. Você vai se adequando. Mas aí eu te pergunto, olha para exemplos de nações muito mais antigas que a nossa. A Itália. Ela superou a sua característica cultural e as instituições italianas se transformaram e viraram as instituições alemãs? Não, né? Senão a coisa teria mudado. Então, qual é a força? Até que momento você consegue apagar o elemento do amor herdado? De quem você é? De onde você veio? E como que isso faz você ser quem você é? Como que é o italiano e como que é o sueco? Tem diferença? Claro que tem. Nascem instituições diferentes em desses dois lugares. O que mais? Outras? Eles são monarquias constitucionalistas, várias delas, né? Ou seja, eles se adequaram um pouco, mas eles ainda têm valores ligados à outra. Eles também estão na ponta da globalização. Então, talvez esses lugares, essas nações mais desenvolvidas, estão no centro desse embate, né? E dessa coisa dúbia. O Reino Unido. Ele quer se fechar no nacionalismo? Ele quer fazer parte da Europa. A resposta europeia nacionalista é essa discussão aqui. O que vale mais? Essa ideia de União Europeia universalista? Ou, meu, eu sou eu aqui? Percebem? A gente tem uma noção de que não a globalização é o caminho inevitável. Não é inevitável. A maior parte do mundo é conservadora e ligada ao quê? A raízes do lugar de onde você veio. Talvez São Paulo tenha muito mais em comum com Nova York e Londres do que com várias outras cidades do estado de São Paulo. E vice-versa, cidades menores americanas, entre elas em Nova York, do que nós com eles. Existem polos de conexão no mundo que estão dentro desse amor herdado, mas dizer que nações inteiras vão esquecer de onde elas vieram, as suas origens, difícil. É, vou mais longe. O Huntington, Samuel Huntington, que escreveu O Choque de Civilizações, ele disse que a próxima guerra mundial vai ser sobre isso. Sobre o amor herdado. Ele não usa essas palavras, mas versus o amor adquirido. Ou seja, na verdade, é uma guerra de civilizações. Civilizações que pensam de um jeito versus outro. Aí ele vai numa escala mais longe, porque ele coloca a civilização ocidental, que eu colocaria embaixo do amor adquirido, e a civilização islâmica do amor herdado. Muito mais tradicional ainda que a nossa ocidental, com fluxos vindo para cá. Então, sei lá, e é o que a gente está assistindo. Difícil dizer, né? O que mais? Fala, Henrico. Fala, Henrico. E quando você estava falando sobre a Europa, sobre a relação da Europa e da África, que a Europa não se desenvolveu mais de antes, veio na minha cabeça sobre a África. A África não tem o que mais dizer assim, que a civilização é a humanidade em si, como eu não sabia, que a Europa não se consolava. E aí que foi expandida para o mundo. E eu pensei, por que a África não foi o meu avó? Tirando o negócio que você consolou. Esse é um. Qual é o outro? Qual o clima da África? E tem vários, várias outras questões geográficas que ajudam a explicar a dificuldade da África de se desenvolver. Desde da separação que essa geografia causa com várias etnias, vários grupos diversos ali, que causam conflitos e choques, falta uniformidade, até realidades pontuais em cada país geográfica. Mas você tem ali em cima o quê? Um deserto, depois um tropical forte, e ir lá mais para baixo, já está um pouco mais desenvolvido, mais ameno. Fora a orientação do eixo do continente. Então, sei lá, tem muitas explicações. Não é uma coisa matemática, mas você tem hipóteses, você olha e elas fazem sentido. Tem a questão climática, tem regiões no mundo que são chamadas de shatter belts, cinturões despedaçados. São áreas de tensão geopolítica, porque são pontos de convergência no mundo, onde muitos povos e muitas coisas se conectam ali. E esses lugares são muito instáveis. A África subsahariana era um desses pontos, deixou de ser. Mas o Oriente Médio é um dos shatter belts, o único que sobrou intacto ainda no mundo. É um lugar de conexão do Ocidente com o Oriente, com uma geografia difícil, com muitas etnias. É uma receita para a instabilidade e problema. Fica perto, estou aberto a perguntas, dúvidas, espero voltar aqui, quiserem marcar outra, só organizar. Foi um prazer, valeu e estou à disposição.